No céu existe uma rainha que é mãe minha e mãe de Deus Lá rodeada vivem os anjos, santos, acanjos, servos, céus Muitas das terras escutem a crece, pois não esquece os filhos de Deus No céu existe uma rainha que é mãe minha e mãe de Deus Olha mais velho, jamais foi visto, somente Cristo tinha sim Quando gritava o que gemia, o que sofria, dor sem fim Eternamente no paraíso do seu sorriso em te gozar Do seu aroma tens a pureza, tens a beleza singular